Um velho calção de banho, o dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar. Depois na praça caí em mim, senti preguiça no corpo e numa esteira de vinho, bem beba uma água de coco é bom. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Itapuã. Enquanto o mar inalcura, um verde novinho em folha, argumentar com doçuda, com uma cachaça de mulher. E com o olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo, a terra toda a rodar, é bom. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Depois senti o arrepio, do vento que a noite traí, se eu diz que diz que macio, que brota dos boqueiras. E nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos, na lua de Itapuã, é bom. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã.